Olá pessoal, imagina uma pessoa que nunca teve pressão alta, um dia qualquer resolveu medir a pressão porque estava sentindo algum sintoma leve, leve dor de cabeça, cansaço, e vai lá e está a pressão 14 por 9. Ele é um doente, ela é alta, é evidente que o médico tem que ter muito cuidado, pedir os exames de avaliação dos órgãos que podem estar atingidos, coração, cérebro e rins, fazer alguns exames para ter certeza que aquilo é uma pressão alta ou não. Nós sabemos que não adianta só fazer aquele mapa, mas ele tem que ter uma história clínica, antecedentes familiares e assim por diante. Por isso que a gente sempre diz, hipertensão é um diagnóstico que tem que ter cuidado, medir direito, repetir as medições várias vezes na consulta e nas várias consultas que vierem subsequentes. Aí sim podemos dizer se tem ou não tem hipertensão. Um abraço.